Eu sou o Vlad Oliver Bom, vocês vão achar estranho que eu comece novamente do zero E novamente demonstre fundamentos do Blender Mas eu acho que é muito importante A hora que eu vi o vídeo do nosso amigo Chris Bale Vamos mostrar aqui novamente Chris Bale apareceu novamente com este vídeo 5 more Blender tools to model anything Blender tutorial Eu diria para vocês o seguinte Esse é um daqueles vídeos Que a continuação da saga A continuação da franquia Saiu pior do que o produto inicial Eu tenho a impressão, nitidamente Que como ele é um modelador muito elegante Muito eficiente O trabalho dele foi muito bacana Eu acho que ele gostou do sucesso do primeiro vídeo E fez mais 5 Acho que é meio esquisito Se você diz assim Você tem 5 ferramentas para modelar qualquer coisa Agora você tem mais 5 E de 5 em 5 ele deve mostrar 300 ferramentas Então não faz muito sentido Esse conceito em primeiro lugar Em segundo Eu tenho a impressão que eu tenho a impressão que ele errou feio Em pelo menos 3 áreas aqui Eu vou seguir muito como forma de bolo o que ele está fazendo Na intenção de questionar esses erros O primeiro deles diz respeito a essa falta de proporções Ou seja, ele está fazendo um joystick de Atari Sei lá, uma coisa assim E esse joystick tem o tamanho de uma sala Isso é o primeiro erro que eu acho que o nosso amigo está cometendo O segundo diz respeito a isso aqui Quer ver? Quando ele vier fazer o botão E vai mostrar uma série de ferramentas muito interessantes para fazer o botão Mas ele explica o seguinte Que aqui Olha lá Como isso aqui é reto Você não precisa completar isso aqui Cara Nós já fizemos isso aqui A exaustão Puxa uma linha daqui para cá Uma linha daqui para cá GG Para você apertar aqui E você tem aqui O modificador O modificador de edge loops Isso aqui nós falamos a exaustão Ele simplesmente passa por cima disso Isso aqui é É um problema grave Porque você tem um polígono aqui Que não é um quadrangle É um sexangle Enfim E é isso Eu vou fazer mais alguns questionamentos aqui Ok Mas acho que Em princípio Isso não detona A qualidade operacional do trabalho dele Ele é um O nosso amigo Chris Bale É muito elegante E acho que Eu gosto muito disso E fico muito feliz Que eu possa reproduzir Alguns vídeos Adicionais dele Para entender a técnica Que ele usa Bom Para a gente não ficar no limbo O que ele faz aqui É o seguinte SZ Ele vai Formar uma base SZ aqui Talvez até mais Menorzinha Aqui E a primeira ferramenta E a primeira ferramenta Com a qual ele vai trabalhar É Edit Mode Para a gente ser bem Bem cretino Ou seja Quem quiser assistir nossos vídeos Já vai ter que começar A assistir o vídeo anterior Então Se você der um extrude Aqui Isso é uma coisa Se você der um I Se você der um Extrude Scale É a mesma coisa Que nós estamos fazendo aqui A mesmíssima coisa Ok Se eu não me engano Eu já vou até Já vou até Começar O Loop Cut Dele aqui Loop Cut Ele vai vir aqui E vai dar Se eu não me engano Quatro aqui Quatro Quatro Puf E vai dar Aqui também Quatro Ok E nós vamos ter Este Opa Isso aqui É bem 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 Terrível Eu gosto de Puxar isso aqui Para cima Para eu ter todos Afinal Eu não tenho monitor Já expliquei diversas vezes Para vocês Que não tem um monitor 1920x1080 Então Este aqui É o processo Inicial Nós temos que Transformar isso aqui Num círculo Como é que faz isso? Bom Cara Eu estou em 456 Acho que dá Para fazer Um objeto inteiro Então vamos lá O que nosso amigo Faz aqui É o seguinte Agora A gente troca Isso aqui Clica isso aqui Ctrl mais Ctrl mais Ok Ele vai dar Um F3 Acho que é Para Two Sphere Cadê o Two Sphere Agora que é um problema né Two Sphere Two Sphere Poc Como é que faz isso? Nunca vi Factor 1 Ah É isso aqui Muito bem Isso aqui é uma ferramenta Eu não sei Ao longo do tempo O Blender Ele está incorporando Ferramentas Que ele não disponibiliza Exatamente Ele é até inteligente Porque ele fala Cara Só quem é iniciado Precisa entender isso aqui Ok Então Isso aqui vai gerar problemas Como vocês viram A malha está toda Interpenetrada Eu vou ter que deletar As faces E vou ficar só com essa linha aqui Ok Agora Ele faz A melhor O melhor exemplo possível Vamos dar um alt aqui Para a gente ver Ele faz o melhor exemplo possível Do que seria um círculo Mas ainda não é um círculo Se vocês querem saber Porque Vejam só Esses Esses Vértices Aqui do meu Da minha linha Da minha polilinha Polilinha é bem desgraçado De falar Mas Os vértices Da minha linha Que não estão Adequadamente Ajustados Aqui De forma A dar um Trabalho orgânico Não foi bem isso Que eu queria Bom O que nós vamos fazer O que faz o nosso amigo É muito Muito sutil Ok E a gente tem que vir aqui Vejam No cursor Shift Shift A Não Eu nunca me lembro Nunca vou lembrar Isso aqui Ask Shift S Shift S Cursor To select Poff O que vai acontecer O cursor To select Mostra que Como estava selecionado O meu círculo Ele colocou No centro Do círculo Isso aqui Aham Isso aqui é interessante Então Agora eu posso Dar um Shift Como é que é Agora eu esqueci Né É Acho que é Shift E aí mesmo Circle Vamos ver Circle É Eu vou Acabar Colocando Esse círculo Aqui no mesmo É Na mesma Coplanaridade Do nosso amigo Aqui Agora eu não sei Se é isso Ah Eu vou fazer De novo Para saber Bom Eu vou confessar A vocês Que nunca vi Essa forma De trabalho Mas a única coisa Que ele muda Aqui Para falar A verdade É O seguinte Quando ele Dê aqui Shift A Na verdade E gera O circle Ok Ele está Com 20 E vocês viram Que ele está Com 20 E 1 metro E 1 metro Ou seja O troço dele Ainda é maior Do que esse aqui Ok O que ele faz Aqui Vou dar um scale Aqui Isso aqui Para mim Sinceramente Não fica claro Porque ele fala Sobre Vamos ver Aqui Ele fala Sobre O seguinte Vamos tentar Fazer Se der certo O Deus Se não der certo A gente Se pede desculpas Ok Que é o seguinte Vejam só Ele está Com o objeto Aqui Vejam só Ele fecha Isso aqui Vai diminuir Nunca vi Essa maneira De fazer Eu poderia Fazer Através De ctrl J Ok Olha lá Ele dá Um rotation E L Out and shift Ok Eu nunca vi Isso Sinceramente Então Vamos dar Um set Aqui Para a gente Ver se consegue Fazer isso O rotate O rotate Seria de 10 graus Para colocar Os objetos No lugar Ok E agora Eu sinceramente Nunca fiz Isso do jeito Que ele fez L Out Acho que Out shift Para colocar Este objeto Aqui E este aqui Acho que é só Uma questão De selecionamento Agora Eu não sei dizer Ah Já entendi O que eu fiz De errado Vejam que Isto aqui É um problema Por que Ele estava Ele estava Dar um Contra E torcer Para que Isso Tenha dado Certo Ou seja Só vou Saber Se isso Realmente Deu Certo Se eu Der um Bridge Edge Loop Aqui Eu nem Tenho Esse Bridge Edge Loop Olha Foi muito útil Saber que Isso é Assim Porque Deu Tudo Errado E É Muito Bacana Quando Dá Tudo Errado E A gente Pode Descobrir Por que Por Enquanto É Isso Nos Vemos No Próximo Vídeo